Onde de pichar a dor, tô aqui doer 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 Dois mil Número, no Brasil No morro do palcão, tem duas regras de ó Seu André, está no céu, muradão do coração O sexo é o popular, o navio no pastel O oito é o magra, coitado, pode ser cruel O sexo é o popular, o navio no pastel O oito é o magra, coitado, pode ser cruel Nasceu cruel, qual do tiqueira, com pastel Nasceu cruel, qual do tiqueira, com pastel Dois mil, dois mil, dois mil, dois mil Número, 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 número do Brasil Este é o cheiro do trabalho, e vou pro lotadão Tá acabado, cheio do dinheiro Eu tô na sua criação Desde que eu chego do trabalho Cento e sete vírgula cinco Cultura FM Maribondo pede o saco Dois mil Agora morro na grande Cagai, trabalha Cento e sete vírgula cinco Essa tem mais uma produção Do acerto Do DJ Onde Boladão Cento e sete vírgula cinco Poder que roubou 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 Essa baralha É o preciso cidadone Vocês sabem quem são Me esculachados O seu baile agora Toca Curacão 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 Cultura FM Vocês me deram desgosto Cabará e o aliado Podes crer que é um baile todo Essa tem mais uma produção Do acerto Do DJ R Boladão Faixa do pedrão Destruímos o bar inteiro Camelô do caítero Palavalo do trepito um Passa o bonde essa guerreira Destruímos o bar inteiro Camelô do caítero Palavalo do trepito um Passa o bonde essa guerreira Piriricado e invadir Aparece o barulho Pela gente do gelo frião Para dar o medo É o mandato Lázo infelou Lázingue Papiיכol Lázingue 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 Eu sou mais a furacão, pior que o bicho papão. Quando tocar pro jaulim, todos gritam baile bom. Eu sou mais a furacão, pior que o bicho papão. Quando tocar pro jaulim, todos gritam baile bom. Eu sou mais a furacão, pior que o bicho papão. Eu sou mais a furacão, pior que o bicho papão. Ha, uhu, nos fustouros da caracu. Ha, ha, uhu, nos fustouros da caracu. Vai. 107,5, Cultura FM. Urupa, eu sou correto e vai mandar você pro céu. Os fuzina pro eu, faz o que que vai pro céu. Atuar não é de nada, Urupa quem manda. Sou novo, Jotivales, da luta greco-romana. E agora, vocês vão ficar na companhia agradável, é claro, do paizão Roubo, né? E aí, Roubo, Lu? Alô, Ful, boa noite, galera. Daqui a pouquinho a gente tá aí, vai rolar muita música bonita, muita sensibilidade. Pra você que tá amando, a gente vai fazer uma sessão aí pra você que gosta de beijar na boca, tá bom? Um abraço, Ful, até amanhã. Até amanhã.